Noite azul sem igual, Deus nos deu um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, paz na terra nasceu, Jesus. Tocam sinos de Natal na Catedral. Por meu lar que é meu amor, vou pedir ao Senhor. Noite azul sem igual, Deus nos deu um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, paz na terra nasceu, Jesus.